Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E estamos de volta aqui no GTA V Online para mais um episódio aí da nossa série de vida real, mano Eu tô aqui com o Rafa, galera, manda um salve aí, mano E aí galera, tranquilo? O link do canal do Rafa tá aí na descrição pra você que ainda não conhece Vai lá e dá uma passadinha, mano, e se inscreve lá pra tá fortalecendo, beleza? Aí Hoje a gente tá aqui na oficina do Leandro aí, ó, como vocês já podem ver, mano Pra mais um dia de trampa, ó, tá amanhecendo agora, o tempo tá meio nublado, se ligou? Aquele dia a gente veio aqui na oficina, mano Aquele dia a gente veio aqui na oficina do Leandro pra buscar um óleo Pro motor, é... um óleo um pouco mais grosso, né? Porque o motor é um pouco velho, a moto é um pouco velha E é melhor, né, galera? Só que aquele dia o Leandro não tava aqui, mano Aí ele falou pra gente estar voltando hoje de novo Só que cedo, mano A gente veio aqui, ficou aqui um tempão esperando ele Ele só passa... Na verdade nem foi ele que veio, né, Rafa? Só mandou o cara um moto-ataque trazer Que ele teve que sair bem mais cedo ainda, não foi, não? Bota gostar de um moto-taque, aquele maluco Ele gosta de moto-taque Se ele... Diz ele, galera, que saiu da casa dele Eram umas quatro, três e meia da manhã, mano Não sei onde ele foi, né? Ele falou que vai ir num leilão, em outra cidade, assim Aí, Rafa Só não falou não Ah, ele mexe comigo A moto tá ali dentro, mano Eu deixei a moto aqui dentro da oficina do Leandro, galera A gente só vai pegar ela, a fãzinha aqui E já levar ela pro oficina Pra gente tá colocando o motozão da Falco nela, né, não, Rafa? Isso aí, vamos ver o que que a... Tomara que a mãe do Pia não grite, cara Não incomode Nossa, é mesmo Ele falou que a mãe dele não tava querendo, né Que ele ficasse com a moto Não foi? Fiz aquele dia Ele disse até pra gente falar mais baixo Mas ele vai ficar Porque se eu chegar lá e ele não me der o dinheiro Eu tô nem aí com ele, maluco Vou ficar com a moto dele Galera Desde já eu já gostaria de ter pedido a você Pra tá deixando aquele like aí Se inscrevendo no canal Se você ainda não for inscrito, mano Pra tá fortalecendo, beleza? Ative o sininho aí, mano E seja muito bem-vindo Aí o semáforo já abriu Ô, Rafa Que milagre É, pela primeira vez O normal é a gente ficar naquele semáforo ali uma hora Cinco horas Cinco horas, esperando Aí ele abre, fica três minutos e fecha Três minutos não, três segundos e fecha Aí, ó, aí Ó Eu tô nem aí, tá na amarela Eu vou passar por baixo aqui, Rafa Porque eu vou passar lá naquele posto que eu te falei, mano Se ligou? Ah, sim, ali em cima Ó, malucão, ó O malucão doidão Passar naquele posto ali Pra gente tá enchendo o tanquezinho aqui da fãzinha Se ligou? Porque senão não vai dar pra levar ela de volta, não Depois que a gente... Ali é mais barata, né? Ô, segura esse óleo aí, hein, Rafa Não, tá bem, segura aqui logo Tem que ficar aí, não, pô Depois eu tenho que pagar o Leandro, mano O Leandro tá me ajudando pra caramba, velho Você viu que ele... O outro moleque também Se ligou? O Lucas, o Leandro Beleza A gente foca pra lá uma resenha no final de semana, é da hora, mano Sim, sim Show demais Caraca, galera, ó, se liga Cara, tá bem nublado, velho Tá, eu tô com medo de começar a chover Essa fã é lenta Se fosse que a ZX10 aqui a gente já tava quase chegando Eu tava lá no posto Moleque... Eu acho que é só a nebrina, cara Acho que de tarde a gente já vai fazer o solzão Mano, eu tô com medo é de uma luta... Chegar lá Na hora de receber do moleque Ele... A mãe dele não deixar, entendeu? Sei lá Sim Falar que ele não vai pagar Porque ele não mandou a gente É... Pegar... Aceitar o serviço Sem consultar ela Alguma coisa assim Mas eu acho que não dá nada, não Será? Tomara que não Tomara que ele esteja lá pra atender a gente Pelo menos É... Ele, né? Que a gente entrega a moto Ele sai vazado rápido Tchau Tô nem aí com ele, mano Cada um por si Dane-se, meu irmão Caraca Eita, porra Eita, tiozão O cara freou de uma vez, mano Que isso Ó, ó Encostou também Deixa eu ver aqui, rap Caraca, eu dei na moto aqui Não deu nada, não, mano É, não fez nada Qual foi, tiozão? Tá tudo tranquilo aí? Pô, foi mal, mano Você freou de uma vez Nossa E, ó lá De foder também, ô otário Ah, maluco babaca Caraca, não deu nada no carro dele também, não Foi só o pneu mesmo, Rafa Caraca, mano O malucão freou de... Dá seta da próxima vez, viu, malucão Dá seta Não, ele para lá na esquerda, lá Parou na esquerda ali Pra virar aqui na direita Pra comprar uma banana ali Maluco folgado, rapaz Tá de boa, hein? É, louco Tá de boa Pode ir Pera aí, caminhão Ih, né? Porque eu não quero ser amassado Não É, só um caminhãozinho Nada é mais É Pequeno? Na hora que for pra ele escolher Qual cabeça que eu vou passar em cima Você deita, se ligou? Tá, vem Pode crer Mano, essa moto tá na reserva já, Rafa Tô com medo de essa gasolina acabar, mano Olha ali, ó Tá na reserva lá, pá Algum dia tá perto Qualquer coisa É, que eu empurra É ali, o poço é logo ali, ó Ó, pra você ver, Rafa Tá tão no blato Não dá nem pra ver o poço daqui, mano Não, não deve chegar Agora ele tá aparecendo É louco, meu irmão Tô achando que se ele tiver aqueles galões de gasolina Eu vou levar um também lá pra piscina E já vou deixar lá, hein, mano É, fica de reserva lá É, deixar de reserva lá Caso a gente precise Caraca, mano Tem que esperar Vai, meu irmão, vai Caraca Sabe, agora eu tenho que dar a volta, ó Tá dando multa se você entrar por aqui, ó É, não, ali é só sair Não, faço não Tem que fazer toda essa volta Tem que vir aqui atrás Fazer o retorno e tudo mais Eu vi o malucão ganhando uma multa esses dias, entendeu? Caraca Mas só que tinha polícia aqui Na lanchonete aqui do poço Ah, hoje não tem, meu bem Hoje parece que não tem Vou parar nessa bomba aqui Aí, de boa Eu vou ver, Rafa Se tem um galão ali, mano Enquanto daí o motor Beleza, vou enchendo o outro Beleza, vai o tanque aí da fanzinha Enquanto eu vou pegar um galão ali Pra gente tá levando, beleza? Aqui, Rafa Se quiser pegar um refri aqui também, pô Vou pegar aí que eu pago Tá, suave Aí, Rafa Aqui dentro tinha, mano O cara já tava até cheio, ó Se liga, ó Eita Tá lotado, tá até pesado, mano Segura aí Bora, solta aí 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 É, tá Caraca Tá cheinho O cara cantou pneu lá fora, hein Tu viu? Tu escutou? Não vi, não escutei Não fez atenção E eu, hein Nem vi ele Só escutei Vambora, Rafa Vambora Vambora, vambora Ainda tem que instalar o motorzão na moto aqui Cara Quero até ver como que essa moto vai andar Depois que a gente colocar o motor da Tá louco, cara Da Falcon dela, mano Vai Vou decostar o pontinho Ah não, vai por aqui Vou passar por aqui mesmo Acho que é melhor, né? É, o piscino já tá logo ali E como eu tinha dito, Rafa Aquele malucão lá Que eu falei que Dá pra fazer a festa Nesse final de semana A resenha Piscina da hora, mano Já era, então Casa dele tem uma piscina doida Mas qualquer coisa também Se a galera não quiser ir Porque Você mesmo Igual tu não conhece ele Entendeu? Pode ficar até sem jeito De ficar na casa do maluco Assim, sem Conhecer e tudo mais A gente pega Pega o Cruze, maluco E foca pra cachoeira Pior, né? Faz tempo que a gente não vai na cachoeira É, tem tempo Já que a gente foi na cachoeira O que vocês acham, galera? Deixa aí nos comentários Se a gente vai ou não Na cachoeira, mano Que a gente já pega o carro Chama mais um Leandro Mais alguém E foca pra cachoeira Aí eu vou ver Se eu tomo coragem E dou um salto pra trás Em cima daquela pedra lá, mano Duvido Ah, sei lá Duvido Na hora que tu chega lá de cima E olha lá pra baixo Dá mó medo, mano Se ligou? Dá medo pra caramba Só o portal aí, né? Tá louco Tá louco, cara Ah, velho Ah, mas o lugar lá é Capacete por aqui é Você pega uma moto é assim Fazer um motovlog de boa Igual a gente tá fazendo Sei que a sua XRE Eu com a minha Sei lá, mano Eu já me enralei O Marcos já tá aí Daquele jeito Tem que passar um Doidão Ai, doido Pode me dar ele aí, mano Pode me dar ele aí Aí, pode me dar ele aí, mano Aí Beleza Vou colocar ele lá atrás Enquanto isso, mano Pera aí que eu já volto aí Se liga Porque a gente vai colocar Essa moto pra dentro Se ligou? Ah, o foto Ah, não, velho Eu não vou deixar ele aqui, não Esqueci que eu joguei Aquela parada Que tava ali fora Se ligou? Sim Aí não dá pra deixar ali Os caras tão roubando, mano Pega a moto lá Coloca a moto ali dentro Não Não dá pra deixar esse galão aqui Aí Coloca ela aí dentro aí Aí beleza, galera É agora ou nunca A chave, ó Da bancada lá Agora desmontar esse motor Galera Montar, mano Vai demorar um pouquinho, galera Porque você já sabe, né? Ficamos três dias aqui Porque a gente vai fazer os testes E tudo mais Pra tá levar E depois levar a moto dele Não sei, cara Tomara que dê tudo certo Não sei se essa motinha Vai aguentar isso tudo Mas vambora, beleza? Assim que a gente terminar aqui A gente volta, né não, Rafa? É isso aí Vamos lá Tem que dar aquela pintura nela também E dar uma retocada Nos arranhados dela, mano Fechou? Aí, galera A gente já voltou aqui, mano Ó, se liga Olha como que a moto tá, galera Deu trabalho ou não deu, Rafa? Deu trabalho pra caramba, velho Nossa Tira ela aí Traz ela aí pra fora aqui Beleza Não, não, João Ó o João aí O João, pelo amor de Deus O João não cansa não, mano Caraca Aí, te traz ela aí Pode trazer ela mais pra cá, ok? Mudou, velho Mudou Chega ela aí, ó Mais pro sol Mudou muito, não mudou, Rafa? Caralho Vocês tão vendo, galera? Que a roda dela tá diferente, mano Ó, se liga É porque Eu fiz uns testes nela, mano Com o motor da Falcon A moto tá muito bruta Tipo assim Perto do que era antes, né, Rafa? Claro que a gente mexeu nele aí um pouco Pra ele não ficar tão bruto Porque senão não ia dar, mano Porque antes tava A moto tava travando no 60 E não saía Agora ela tá Chega passado dos 100 Só que não é bom ficar arriscando não Se liga Aí eu coloquei umas rodas de liga leve nela, mano Porque ela tava patinando, Rafa Tu viu? Qualquer coisinha, mano Se acelerava E ela começava a derrapar Começava, sei lá, mano Mas agora tá tranquilo Agora é só entregar, mano O Rafa já trouxe a XRE dele aí hoje, galera Ó Pra gente não voltar a pé, mano Dele não Caraca, mano Mas então vambora, Rafa Tu vai na XRE Eu vou ir na moto aqui, mano Tá tudo de boa Olha o ronco dela Colocou o capacete aqui Ô, agora, mano Eu vou ganhar uma nota em cima desse cara, hein Ah, vai ter que fazer, velho Ganhar quase o mesmo preço que ele pagou na... Na moto Que ele pagou na moto Cara, depois eu vou ter que trocar, Rafa Ver o que que tá acontecendo com esse comunicador, mano Com o meu tá dando um... Sei lá Tá travando? Tá machucando o meu ouvido, meu Ligou Cara, tem que ver que tava ruim o meu... Quando eu coloco o capacete, o seu fica de boa aí com o capacete? Fica Tá tranquilo O meu tá dando problema, mano Mas de boa, então Tá tranquilo Meu Deus do céu Agora é a hora, hein, Rafa Da gente chegar lá e... Entregar essa moto pra esse moleque e sair vazado, mano Só largar e deu Só largar, ó, meu filho Deu tanto assim, hein Ah, então toma Então tchau Tchau Alô, vamos esticar um pouquinho Agora tá sendo é que me deixa uma traça, cara Que isso, mano Acelera aí também Você tá de 300 cilindradas, caramba Ai Tô acelerando aqui nessa estrada de terra, galera Ó, pra gente já Você tá vendo, ó Aqui eu não gosto de acelerar, mas não se cair Que eu vou relar tudo Mas te liga 60 km por hora aqui, ó Reduzir aqui, né Porque eu não tenho peito de ferro pra entrar nesse asfalto Ó o Rafa aí, ó Vambora, Rafa Já dá pra ir, mano Tá deixando no grau aí nessa reta Tu falou que manja Eita, pô Tá manjando mesmo Cuidado, viado Tá manjando mesmo, hein Vou passar por baixo, viu Rafa, vou passar pela rua do hospital, mano Beleza Vambora, então Agora que é só ir no corredor Aqui que eu tô cortando Corredor nada, né O trânsito hoje não tá tão cheio Igual no dia que a gente buscou Eita, pô Eita Cusão tá achando que eu tô cego Fica buzinando pra mim aí Cusão É louco, mano Já coloquei o... Eu tô achando que essa parada aqui no painel dela Tá até com problema, viu, Rafa Porque a gente colocou a gasolina E ele tá mostrando que tá na reserva até agora Ué Se ligou? Estranho, eu nem preste atenção nisso na hora Tá mostrando que tá na reserva aqui ainda Pô, eu quero é que o final de semana Chega logo pra gente ir lá Pra casa do malucão lá Ou pra cachoeira, né Vai depender da galera aí Pra onde que eles vão querer É, um ganho daqui eles vão querer É, oi Vamos esperar aí o sinal abrir Qual foi? O que? O que que tu ia falar? Nada Já abriu já Tá doidão? Olha o Jetta ali, mano O Jetta é top pra caramba, viu Demais, cara É, agora é a onda do Sinais fechado É, aqui é a reta Aqui tu pode ficar mais tranquilo Porque tá louco Ó, ó Ah, é pra direita ali, tá tranquilo Pra direita ele vai Pra direita ele tá de boa Aí, mano, já abriu Ó, ó como o Rafa sai Tá louco Você liga, vacilão, ó Eita merda Mas você é massa, velho Aqui eu vou parar não, rapaz Aqui já dá pra você ver o que é E eu também era pra ter parado lá atrás, né Aqui, ó Aí eu vou passar nesse mesmo Tchau Já foi, né Encosta, encosta Aí já abriu Pode ir, pode ir Nossa, milagre Tá louco Pô, mas tem sinal de mais Um perto do outro aqui Aqui Já era Tô nem aí Já era Aqui tá aberto, tá vendo Meu Deus que tá levou a vontade E ele tem que ser sincronizado, Rafa Meu Deus que eu ia dar uma volta lá atrás, cara Pra economizar, entendeu Entendi Ó, você não me esquece Não me deixa esquecer não, hein Rafa Dá o que? 800 contas aí Ficou tudo A pintura As trocas de peças Mexer no motor lá da falca Que você viu que não tava muito bom O óleo, se ligou O tempo A mão de obra Inventar tudo Não, sem contar que tem o negócio aí das rodas, né Vou pegar direito aqui, ó As rodas de liga leve que tava lá Que eu Ah, não fiquei É, nem era Eu tive que falar com ele Mas eu não tenho Falei, não Eu tenho um par de Eu tenho um jogo de rodas lá Entendeu Eu vou te Vou colocar E depois tu me paga Os pneus também Que são novos Se ligou É aqui, né, Rafa É aqui, né, isso aqui Parar aqui, então De boa Aí Bora aí chamar Eita, mano Ela sujou, hein Passamos pela aquela poeira lá Ela sujou Ah, aquela terra lá Não foi, malucão Tu não consegue passar aí, não, miséria Nossa, cara folgado Oxi E eu, hein Nossa, bateu na minha ainda Agora é hora de Olha pra você ver, galera A moto tá bem top, mano Agora Vamos ver, né Eu espero que a mãe dele não esteja aí, não Que aí ele já Paga a gente Que a gente sai vazado Vou chamar ele aqui Caralho, mano Até agora Não vem ninguém Nem o Davi Nossa senhora A moto tá aqui Olha lá Olha ele Eita, mano Até que em vinte Chegou, velho Caramba A gente tá aqui De moto Tempão Sua moto aí, mano Já tá pronta Já, ó Com o motorzão Eu nem vou poder ficar com a moto Vai ter que ir agora A moto tá pronta Olha aqui, ó Coloquei até a Toda mudança Coloquei até as rodas de liga leve Calma aí, minha senhora Calma aí Coloquei as rodas de liga leve Na moto do teu filho ali Eu pintei a moto Eu quero saber A culpa não é minha Não mandei você ficar fazendo Serviço aí pro meu filho Oi, mas você Meu Deus do céu Ele já tem dezoito Ele tem dezoito Eu não posso recusar o serviço Enquanto ele tiver sobre o meu Teta ele nele E eu mando em nada Caraca Eu não tô acreditando nisso não E agora e meu dinheiro Eu preciso receber Eu gastei tempo Material Tudo mexendo nessa moto A culpa é sua Eu não mandei você fazer nada Aí, Rafa Meu Deus do céu Vou ter que chamar a polícia Se for cima, minha senhora Eu não vou ter que chamar a polícia Eu quero ver o que vai dar Ô, baixinho Porra, tu não falou Que a tua mãe ia deixar, baixinho? Ih, essa merda daqui já era Eu ia Só que ela não ia ficar sabendo Ai, meu Deus do céu Só que algum vizinho Contou pra ela Cara, eu vou precisar receber Não, calma Minha senhora Calma, calma Sem agressão Sem agressão Calma aí, calma aí Sem agressão Meu Deus do céu Eu vou ter que perder essa moto Não, então eu vou fazer assim, baixinho Eu vou ficar com a tua moto, cara Não, a gente vai ter que ficar Eu vou ficar com a tua moto Até você resolver Você sabe onde é outra Você não vai resolver nada Ele não vai ficar com essa moto Em nenhum lugar E já era Não, então, minha senhora Eu vou ter que ficar com a moto dele Entendeu? O máximo que eu posso fazer Você pagou 1.500 na moto, né? Não foi isso, baixinho? Foi Pois é, cara Eu não vou pagar nada Não, deixa eu conversar Com seu filho agora Deixa eu... Cuidado, Rafa Se essa moça te agredir Não, você fica pra polícia Eu vou... Não, não bate no menino, não Não precisa bater no menino, não Calma aí, ó Ó Tudo ficou 800, 900 reais Ainda mais com esse soco Que eu ganhei mil agora Entendeu? Eu vou te dar esses 500 reais Que tá faltando Entendeu? Tá barato ainda Você até dá pra tua mãe aí Comprar um gás Pra ver se ela acalma Pelo amor de Deus, viu? Tá tranquilo? O que você tá falando? Nada não, nada não Desculpa, desculpa Tá tudo tranquilo, bati? Tira essa merda daqui Que é a melã inteira Vambora, Rafa Vambora Meu Deus do céu E aí, minha senhora Tomar um suquinho de maracujá Pro senhora acalmar, viu? Pelo amor de Deus Vem cá, meu... Não Dá licença Dá licença Dá licença Não, não, não Calma, calma Vambora Calma, Davi Não faz isso não Não faz isso não Aí, ó Tá dando até soto no vento Vambora, Rafa Vambora Vambora Tá louco, mano Vamos sair dessa casa, Felipe Falou, Davi Falou, mano Falou Pode ir, Rafa Falou Eita ferro, Rafa Olha o que que deu, mano Não tinha que influenciar Credo Caraca, mano Agora eu vou ter que ficar com a moto, Rafa É bom que eu vou usar ela lá na oficina, mano Pra trabalhar com ela, entendeu? Eita, a placa caiu aí Bom, bem que ele avisou que, né Se ela soubesse, é da treta Ah, velho Mas, porra E eu não tava com o plano de ficar com essa moto E aí, aí, que liga Mas eu não parou, cai Mas tá tranquilo, Rafa Eu vou finalizar aqui, mano Eu vou parar de gravar Que eu já não tô nem com cabeça mais pra gravar Depois dessa discussão aí, entendeu? Mulher mó ignorante Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado aí Não se esqueçam de estar deixando aquele like Se inscrevendo aí no canal Se vocês ainda não forem inscritos, beleza? Pra ficar por dentro aí dos próximos vídeos É só ativar o sininho aí Tamo junto, mano Manda um salve aí, Rafa Valeu, galera Até a próxima Tamo junto O link do canal do Rafa Tá aí na descrição Pra você que ainda não conhece Vai lá, dá uma passadinha E se inscreve lá, beleza? Então, mano Muito obrigado Por hoje até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau